Você sabia que o jeito que você anda diz muito sobre você? O primeiro se chama cocorretor, que é aquela pessoa que anda extremamente devagar e tem a postura mais corcunda. Essas pessoas geralmente são mais introvertidas e gentis e tomam muito cuidado com tudo. Se você é assim, presta atenção, porque estudos afirmam que os criminosos preferem esses tipos de pessoa para se ter como alvo. O segundo é o influenciador, são aquelas pessoas que andam com uma ótima postura e bem confiantes, uma postura bem reta. Elas são bem extrovertidas e sociais e conseguimos ver várias celebridades dessa forma. E sabe aquelas pessoas que andam super rápido? Elas são chamadas de os pilotos. Normalmente são pessoas muito diretas e conseguem tudo o que querem e na hora que querem. Segundo estudos, essas pessoas costumam ter o QI mais alto do que pessoas que andam mais devagar. E por último é o pisador. São aquelas pessoas que andam super duro e fazem muito barulho quando andam. Elas geralmente são bem nervosas, estouradas e bravas. E às vezes meio infantil. E aí, como você anda? E aí, como você anda?